Exatamente. Aí foi aí que a gente pegou as coisas que a gente já tinha e fez mais algumas e gravamos. O nome vocês já usavam? Não. Porque você não chama... Eu chamo Aroldo Benevenuto. Aroldo, né? É. O nome do meu pai é Aroldo, viu, gente? Foi ele que colocou, mas não botou no Júnior nem filho. Aroldo Benevenuto. Benevenuto. Aí Benevenuto é muito comprido, né? E, cara, olha que história... Isso é uma história muito doida, assim, né? Porque no último ano que meu pai estava doente, ele... Devido ao problema dele, ele... Nos últimos meses, assim, ele já... Ele ficava meio fora do ar. Então ele falava muita coisa sem sentido. Tinha uns lápis, assim, e de repente ele voltava, mas ele falava muita coisa sem sentido. E aí um dia ele virou e falou, ó... Eu fui visitar ele, tá na casa do meu irmão, ele falou... É... Se vocês virarem dupla, põe um nome. Guilherme Benuto. Ah, eu falei assim... Nossa, mas por que o senhor tá falando isso? Não tem, né? Tipo, não tem nada a ver. Nem tava... Não tinha nenhum assunto falando disso. Ele virou e... Não, eu sonhei com isso. Põe Guilherme Benuto se um dia vocês virarem. Eu sei que vocês têm o trio. É... Tá tudo certo. Mas se um dia vocês virarem, vocês colocam esse nome? Passou. Passou. Aí, cara, quando... 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 Aí, quando veio tudo isso e a gente falou... Resolveu virar a chave e a gente pensou nesse nome na hora, né? Ah, nunca? Você nunca pensou... Nem foi apelido Benuto? Nada? Não, nunca. Meu nome é Nuto. É... O apelido dele é Nuto. Meu apelido é Nuto. E a vida toda eu fui chamado de Nuto. Mas o Naruto... Só na escola, só. E foi Nuto, 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 Nuto. Aí, quando virou a dupla, a gente falou... Não, vamos botar aquele nome, então. Guilherme Benuto. E muita gente... Guilherme Benuto? Ah, muita gente estranhou. Mas eu falei... Gui Nuto, Nuto e Gui. É, eu fui um estranho e me falaram... Pô, é melhor... Gui, Benuto, Gui e Nuto... Eu achava que o Gui e o Nuto ficavam meio, assim, faltando ainda alguma coisa, sabe? Tipo, eu acho que... Completar o nome cheio. Os nomes maiores, assim. Henrique Juliano, Neto Cristiano, Jorge e Matheus. Gui e Nuto parece que fica meio manco. Tá faltando, né? É, uma sílaba. Não sou legal. Aí, Guilherme Benuto, dentro da fonética, acho que a gente gostou mais. E eu falei isso. O Benuto é estranho, mas é bom ter um nome estranho. É, não. Isso, com certeza. Então, assim, pelo menos vai marcar. E aí, Guilherme Benuto... Aí gravamos o meu DVD, cara.